Eu namorei anos, anos da minha vida bailarinística para poder conseguir entender esse negócio da bolinha. Vocês acreditam? Quando eu comecei a aprender o Rom de Jean Belair, engraçado, né? Eu já tinha talvez uns dois anos lá fazendo as aulas e tudo mais. E aí eu lembro da professora falando assim, olha, você, criança, né? Aí a gente dá essa imagem. Olha, imagina que você precisa mexer um caldeirão. Eu lembro perfeitamente dessa professora falando, olha, a gente vai mexer um caldeirão como se fosse o caldeirão da bruxa. E aí a sua perna é o que vai mexer o caldeirão da bruxa e você precisa rodar a perna. E aí na minha cabeça lá da Juliana, sei lá quantos anos eu tinha, talvez uns oito anos, oito, nove anos. Falei, legal, é preciso mexer o caldeirão da bruxa. O que que Juliana fazia? Um movimento totalmente circular. E aqui que a gente vai... Aqui tem o pulo do gato. Juliana fazia um movimento completamente circular para fora e depois... Isso aqui é a minha perna, tá? E depois um movimento totalmente circular para dentro. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Lembra quando eu falo para vocês que quando a gente aprende um movimento errado, quando a gente cria um vício, é muito mais difícil de tirar do que aprender um movimento novo? Eu fiquei com aquilo, fiquei anos fazendo aquela voltinha completa. Até que um belo dia, depois de uns anos, talvez uns três, quatro anos, um outro professor chegou para mim e falou assim, olha, correção importante do rombo da gente na galera, a gente faz um meio círculo para fora e um meio círculo para dentro. Aí a minha cabeça fez assim... Mas peraí, não é um círculo completo? É um meio círculo? Peraí, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Ou seja, eu entrei em parafuso e aí, depois de muito tempo, consegui entender como que funciona a bendita da bolinha. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Estou na lateral, vou sair de primeira posição mesmo. O braço, não vamos falar dele agora, tá? O braço pode ser... Geralmente, o braço está na segunda, mas nada impede de ser um braço na quinta posição, um braço na primeira. Quando a gente está prendendo, inclusive, mão na cintura, tá? Então a perna, a gente já sabe que tem um alinhamento, mas um pouquinho para a diagonal, levemente para a diagonal. Como a Keila falou, o calcanhar está para fora. Por quê? Calcanhar para fora para respeitar essa rotação da minha perna, tá? Quanto mais para fora, melhor. Porém, esse calcanhar para fora é consequência do meu, adeor. Se eu pensar somente nesse calcanhar para fora, assim, tipo esse, que não é o meu, por que eu estou conseguindo fazer? Porque, ó, a minha posição do corpo, eu estou sentada. Eu estou com o meu quadril, ó, totalmente para dentro. Lembra? Meio engavetado. E isso não é legal. Então a gente sempre mantém o alinhamento de quadril, quadril neutro, cristas ilíacas para frente, peito aberto, abdômen ativo, coloquei. Certo? Se eu pensar somente nesse calcanhar, eu vou girar demais. Isso também é um erro comum. Isso daqui. Aí você fala, nossa, estou arrasando. Meu calcanhar está super para frente. Mas a que custo, tá? Lembra que é um conjunto da obra, não é um ponto só. Beleza? Vamos prosseguir. Então daqui, a gente vai fazer a movimentação somente da perna. Só a última parte. A coxa, quadril e joelho, essa parte, ela não mexe. Então imagina que tem alguma coisa que vai suspender a sua coxa. Imagina, sei lá, uma coisa que vem do teto e aí pressiona aqui e nada acontece. Ou seja, é isso aqui. É só essa parte que a gente vai movimentar. E por isso que o rumo de jambi, galera, é tão difícil. E eu me incluo nessa, tá? Eu também acabo fechando o joelho um pouquinho. Porque realmente é difícil. A gente tem que ativar a musculatura da coxa, parte da frente, em ternos de coxa, glúteo bastante, pra poder segurar o andeor e fazer a movimentação aqui, ó. De flexionar o joelho sem abaixar, ou sem levar o quadril lá pra trás, ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Sobre a altura da perna. Alguém colocou aí a altura da perna. Importante também. Eu, particularmente, não passo isso em nenhuma das minhas aulas. Mesmo alunas avançadas, pra mim é muito quadrado. É 90, 90. Vai fazer um, vai fazer dois, vai fazer duplo. Aí daqui eu posso fazer um, developer mais alto, mais baixo, uma outra movimentação. Mas o quadradinho ali, ó, próximo de 90. Não deixa ficar fazendo isso. Ah, porque minha perna sobe. Não, é aqui, ó. É quadrado, é 90. Tá bom? Nem sempre a altura da perna é a coisa mais importante que a gente tem que buscar. Beleza? Pensando nisso, se eu tô próximo de 90, significa que a hora que meu joelho dobrar, olha onde meu pé tá encostando. Próximo do joelho da base. Talvez um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, mas ele tá nessa região de joelho. Isso é um ponto de referência muito bacana. pra gente não se perder. Porque às vezes não tem um espelho na nossa frente, às vezes não tem um espelho na lateral pra gente dar aquela colada. Então utiliza o seu próprio corpo como referência. Às vezes você tem até uma boa visão periférica, mas a hora que dobra o joelho, fala, e agora? Meu queixo tá alto, eu não posso olhar pra baixo pra ver a minha posição. Encosta próximo do joelho. Sentiu? Boa. É essa altura. Movimento correto. Tá bom? Agora, vamos pensar na movimentação. Movimentação andeor. Isso aqui é o ponto ápice do rondejambe andeor. Tá? Tem que saber. Tem que saber. Tem que praticar. Rondejambe andeor andeor. A movimentação, vou mostrar primeiro com o braço porque minha perna vai cansar. Tô aqui com a perna. A movimentação, ela vem reta. Cheguei próximo do joelho. E daqui eu vou fazer um meio círculo para fora. Eu estou, ó, abrindo, mostrando pra fora. Andeor. Certo? Então, ó, se eu tivesse de lado, o movimento vem reto, meio círculo para fora. Vou mostrar diferente. Vem reto, meio círculo para fora. De frente talvez não fique tão claro, mas olha de lado. De perfil, mais ou menos assim, ó. Diagonal. Vem reto e para fora. Reto e para fora. E aí o que a Fabiola falou da acentuação, que foi o que eu pedi aquele nome para vocês agora há pouco, é justamente isso. Ele vem com uma certa resistência. Ele não vem assim, ó. Fechou de uma vez e abre de uma vez. E o movimento também não é reto, reto. Não é encostar e esticar. Isso é um erro comum, tá? Ah, vou fazer rondejando. Dobrou e esticou. Não, isso não é rondejando. Isso pode ser um enveloper e um enveloper. Aí beleza, eu concordo. Mas rondejando tem que ter um movimento de rotação. De rodar. Então andeor, vem reto, abre para fora. Reto, abre para fora. Sustenta aí. Não é um círculo completo. Será sempre um meio círculo. Grava isso na cabeça. Vou até repetir. Rondejando e anler é sempre meio círculo. Assim como a gente faz no chão, né? Concorda? Que aqui a gente faz um meio círculo apenas. Tanto andeor quanto andedã, no rondejando e anler é exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. Andeor. Vem reto, abre-o. Pela frente. Reto, pela frente. Reto, pela frente. Como fica o andedã? E é aqui que pega. Por quê? A gente pensa, ah, andedã eu vou para trás, né? Venho reto. Qual é o pensamento que a gente tem no primeiro momento? Eu venho reto e volto por trás. E aqui é um rondejando e anler é andedã. Não. Ao contrário. Eu venho pela frente fechando e volto reto. Venho pela frente fechando e volto reto. E aí lembrando de todas as coisas que a gente já falou. Mantendo a altura de joelho, mantendo o quadril neutro, sem descer quadril, sem dobrar a base, aquela coisa toda. Tá? Mas grava isso na mente. Andedã. Reto, abriu pela frente. Andedã. Pela frente, volta reto. Pela frente, volta reto. Acentuação do andedã. Sustenta mais rápido. Sustenta mais rápido. Sustenta mais rápido. Assim como andedã. O início é um pouco... Claro que se a música é mais rápida, a gente vai fazer isso mais rápido. Se a música é mais lenta, a gente vai fazer isso mais lentamente. Mas... Sustenta, abriu. Andedã. Sustenta, abriu. Andedã. Andedã. Mesma coisa. Sustenta, abriu. Sustenta, abriu. Tá? Só que dá pra não ficar muito tempo aqui. Ficar... Nossa, tô muito sustentado. Não, é uma passagem. Lembra que apesar da gente falar sobre dinâmica, falar sobre acentuação, a gente não pode perder a música. E não é... Vários... Várias posições juntas. É uma movimentação. Movimentação. O balé é feito de movimentações, não de... Poses. Tipo o robozinho. Tá bom?